Olá, tudo bem meus amigos e amigas? Sejam todos bem-vindos ao canal Notícias da Hora, com mais uma informação de utilidade pública. Neste vídeo vamos informar quais são as 10 dicas de ouro para você economizar seu dinheiro. Antes, ajude ao nosso canal a crescer, deixe seu like, assim o YouTube indicará os nossos vídeos para que outras pessoas também assistam. A nossa meta é receber 100 likes para este vídeo. Se a meta for atingida daremos uma recompensa surpresa. Viver dentro do seu orçamento é uma habilidade importante que pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. No entanto, muitas pessoas encontram dificuldades para controlar seus gastos e acabam gastando mais do que ganham. Se você se identifica com essa situação, este vídeo é para você. Aqui, vamos dar dicas valiosas para ajudá-lo a não gastar mais do que ganha e economizar seu dinheiro com inteligência. Vamos às dicas. 1. Faça um orçamento. Defina quanto dinheiro você tem disponível e estabeleça prioridades para gastar. 2. Pare de comprar coisas desnecessárias. Evite comprar itens supérfluos e pense duas vezes antes de comprar qualquer coisa. 3. Use listas de compras. Faça uma lista de compras antes de sair de casa para evitar compras impulsivas. 4. Faça compras em liquidações e ofertas. Procure por promoções e descontos para economizar dinheiro. 5. Evite dívidas. Não pegue empréstimos ou cartões de crédito, a menos que sejam absolutamente necessários. 6. Poupe dinheiro regularmente. Estabeleça uma meta de poupança, por exemplo, 30% do que ganha, e coloque dinheiro de lado regularmente. 7. Evite juros altos. Evite usar cartões de crédito ou outras formas de dívidas que cobrem juros altos. Lembrando, não esqueça de deixar seu like e de se ensever em nosso canal. 8. Corte custos fixos. Analise seus gastos fixos e veja se há algum que possa ser reduzido ou cortado. 9. Busque alternativas mais baratas. Procure alternativas mais baratas para coisas que você costuma comprar, como alimentos, bebidas ou transportes. 10. Por fim, lembre-se de que economizar dinheiro é um processo a longo prazo e leva tempo para se acostumar a novos hábitos de gastos. Seja paciente e não desanime se no início você não conseguir atingir todos os seus objetivos financeiros. Com persistência e dedicação você poderá alcançá-los. Repita para si mesma ou mesmo, eu vou conseguir atingir todos os meus objetivos financeiros. Eu consegui atingir todos os meus objetivos financeiros. Eu sou capaz. Essas palavras são mágicas, operam milagres. Em resumo, para não gastar mais do que ganha, é importante estabelecer um orçamento, fazer compras com lista de compras, aproveitar ofertas e promoções, evitar dívidas. Poupar dinheiro regularmente, cortar custos fixos, buscar alternativas mais baratas e ser paciente. Seguindo essas dicas, você poderá controlar seus gastos e obter sucessos, para alcançar os seus objetivos financeiros. Vejam o vídeo 10 dicas para se livrar das dívidas. Em 2023, deste canal, o link está logo abaixo na descrição. Esperamos que vocês tenham gostado, façam comentário e se ainda não deu seu like. Faça-o agora e se inscreva em nosso canal, e não esqueça de acionar o sininho, para receber notificações de novos vídeos. Agradecemos pela atenção que nos foram dispensadas, fiquem todos na santa paz do Senhor, sucessos para todos e até o próximo vídeo.